E aí galera Transamérica, tudo bem? Falo aqui do CT do Caju. Na manhã desta terça-feira, o Atlético fez o último treino antes da viagem para Chapecó. Amanhã, 7h30 da noite, na Arena Condá, tem o confronto contra a Chapecoense. O furacão precisa da vitória para ganhar fôlego ainda mais na luta contra o rebaixamento. Dependendo de alguns outros resultados, já pode sair da ZR nessa rodada. O time vem embalado com seis jogos de invencibilidade, considerando todas as competições, sul-americano e brasileirão. Nesse período, marcou 13 gols e sofreu apenas um. O zagueiro Thiago Eliano já estava treinando com bola desde a semana passada, ainda não foi relacionado contra o Flamengo. Ontem participou de um treino contra o time aspirantes e está treinando normalmente de novo. Ele deve voltar aí à delegação. Agora, se vai ser titular ou não, acho difícil porque Léo Pereira e Zé Rivaldo deram conta do recado contra o Flamengo. Todas as informações do furacão você confere no Transamérica Esportes. Valeu!